O senhor chegou a conhecer o ministro Antônio Palocci? Não. Não conheceu? Conheci, sim, a Ampassan, nas antessalas da JBS. Então, o senhor está me dizendo que o ministro Antônio Palocci estava na antessala da JBS? É o seguinte, nós estamos aqui numa CPI que nós estamos querendo, já falei isso mais de uma vez, CPF e digital. Então, eu quero saber declaradamente do senhor, o que significa esse ativo político? Qual é o nome das pessoas? E o senhor não vê nenhuma correlação da fusão da JBS com a Bertin em relação a esse ativo político? Eu vejo um caminhão. Pois é, mas é isso que eu estou querendo que o senhor tenha a oportunidade de falar aqui. Como que é? Nós temos aí o Luciano Funaro, Lúcio Funaro, nós temos aqui o Reinaldo Bertin, nós temos José Carlos Boulay, nós temos aqui o Ronan Maria de Pinto, nós temos Antônio Palocci, nós temos Guido Mântega, nós temos Luciano Coutinho. Eu estou querendo que o senhor tenha aqui a oportunidade de o senhor falar o que significa, o que o senhor acabou de dizer, ativo político e quais são os nomes dessas pessoas. Não adianta o senhor falar aqui que ele tinha relação, eu quero saber quais são os nomes dessas pessoas. É isso que a CPI está procurando, nome de pessoas. O nome dessas figuras que faziam parte desse ativo, eu conheci um Palocci lá numa antessala lá da JBS, o Vacari, que sempre frequentava lá. E conheci uma vez o Luciano Coutinho na sala da presidência da BNDES, numa reunião que eu era um dos sócios da Eldorado, eu participei da reunião. No momento que acabou a história da Eldorado, que eles iam passar para outras coisas, eu saí da sala, a pedido deles, inclusive.